Gente, deixa eu mostrar agora esse lugar pra vocês. Ontem eu tava meio cansado, eu só queria dormir mesmo. Mas, mano, ó, tem uma estatuazinha aqui. Ali são as barracas fixas, as tendas fixas. Aqui tem umas pranchas. Eu acho que eles disponibilizam isso também pros inquilinos. Não sei como é que chamar pessoas que tão dormindo aqui. Os hóspedes, é, sei sim, os hóspedes. Aqui, ó, tem uma cozinhazinha. Ó, tem uma mesinha aqui. Ali é a cozinha, ó. Acho que tem gente, tem gente. Ó, ali é a cozinha. Ah, deixa eu mostrar as barracas pra vocês. Eu quero mostrar isso também. Mano, olha que legal, essas barracas. Eu não sei se eu posso mostrar, tem alguém aqui? Tá, ó, rapidinho. Aqui, ó. Tipo, tem tomadinha, tem ventilador. Mano, tem até aí, pai, é muito chique, é muito chique. Eu achei incrível isso daqui. Deixa eu ver mais o que que tem. Aqui são os banheiros. Pra quem tá dormindo ali naquelas barracas fixas. Tem até o espelhinho aqui. Mano, é muito incrível aqui. Tem até uma estátua. Ali, ó. Tá vendo? Opa, com licença. Tem gente tirando foto aqui. É um lugar realmente muito bonito pra tirar foto. Deixa eu ver o que eu quero fazer. O que eu quero mostrar. Ah, ali dentro. Mano, tem até umas frases motivacionais muito da hora. Sério. Eu quero mostrar aquilo lá pra vocês também. Não sei se eu vou conseguir entrar aqui dentro. Ah, e vocês têm essa pulseira aqui, ó. Gente, era desses caiaques que eu tava falando pro meu pai. Que eles disponibilizam pra você sair remando. Mano, é muito da hora. Ah, eu não consigo mais inverter a câmera. Ah, ó, ó, ó. Aqui, ó. Tem uma... Nossa, é tudo muito bem decoradinho, mano. Ó, gente. Daí tem essa pulseirinha aqui, ó. Muito da hora também. Eu queria conseguir entrar lá dentro. Mas suave. Eu consigo entrar com isso daqui. Ó, ó. Vamos testar, vamos testar. Ah, não. Não consigo. Não tem autorização. Ah, mano. É muito legal. Ali tem o quarto com ar-condicionado. Que tem as caminhas ali. Pipipi, pipipo, opo. Bem bonitinho. Bem aconchegante, sério. Ah, ali, ó. Vou conseguir mostrar por aqui, ó. Eu não consigo inverter. Ó, gente. Ali, ó. Tá vendo que tem umas escritinhas. Tudo... Tudo muito motivador, hein. Sentimental, ali, ó. Giro do mundo. O que que tá escrito nesse? Sopra o sopro de ti e... Ah, não sei. Maré. Algo assim. Olha aquele elefantezinho ali. Mano, é muito bonito. É muito bonito. É isso. Até depois. Tchau. 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 Tchau.